Tenta de quatro Vai tipo é na aberta Tenta de quatro Vai tipo é na aberta E tu chama só colega Tenta de quatro Vai tipo é na aberta Tenta de quatro Vai tipo é na aberta E tu chama só colega Tenta de quatro 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 Esse é o DJ VN, então peca essa pista Esse DJ é o D.O.T.A. Fadita O D.O.T.A. Fadita O D.O.T.A. Fadita Esse é o DJ VN, então peca essa pista Esse DJ é o D.O.T.A. Fadita O D.O.T.A. Fadita O D.O.T.A. Fadita